Nessa aula você vai aprender tudo sobre a identidade gamine. Olá, para quem não me conhece, me chamo Thais Mello, sou estrategista de imagem e aqui no canal nós falamos sobre moda, estilo e comportamento. E a aula de hoje é sobre a identidade gamine. Gamine vem do francês e significa garota. E isso tem muito a ver com essa identidade dentro da teoria de David Kibbe. A gamine tem uma mistura heterogênea entre essência feminina e masculina. Diferente da clássica, que tem essa mistura entre as duas essências de forma homogênea, fazendo com que você não consiga identificar o que é essência feminina e o que é essência masculina. Ela é muito distribuída, você não consegue diferenciar as duas essências numa mesma parte do corpo, por exemplo. Na gamine isso é ao contrário. Nós conseguimos identificar exatamente o que é essência feminina e o que é essência masculina. Tanto na parte do corpo, quanto na parte do rosto, nas feições faciais, na estrutura óssea. Nós conseguimos distinguir aquilo que é feminino e masculino na essência. Então a gamine é uma mistura entre a essência feminina e a essência masculina. Mas essa mistura não é homogênea. Não é uma mistura, de certa forma, com pedaços. É como se fosse uma massa de bolo com vários pedacinhos. Você consegue identificar o que é pedaço de chocolate branco e o que é pedaço de chocolate preto, por exemplo. Seria mais ou menos essa a analogia aí, para ficar mais simples a compreensão de vocês. E eu separei três mulheres belíssimas com essa identidade corporal para poder trazer imagens e exemplificar cada uma das características. A primeira é a Vitória Rocha. A Vitória é uma gamine, gamine pura. Ela segura muito bem vários looks e ao longo desse vídeo aqui, vocês vão conseguir compreender como que ela consegue ter um estilo tão criativo e às vezes até glamuroso. A segunda mulher é a Emma Watson. Sim, a famosa Hermione, de Harry Potter. Ela vai sempre ser a nossa Hermione. E ela é uma gamine que também tem looks belíssimos para a indicação dela. E por último, mais uma brasileira, a Sandy, também é uma gamine pura. Então vamos às características corporais da gamine. Como eu já disse anteriormente, na gamine você consegue identificar nitidamente o que é essência feminina e o que é essência masculina. A gamine tende a ser baixa. Geralmente a família das gamines são baixinhas, mulheres mais baixinhas, ok? Então, essa característica é de que essência? Essência feminina. Então as gamines costumam ter uma essência feminina na sua estatura. Já a estrutura óssea é estreita e angular, que no caso é a essência masculina. Exatamente. Então elas costumam ser mais angulares, mas ao mesmo tempo estreitas. Os ombros da gamine também são mais estreitos, às vezes quadrados ou então cônicos. Os pés e as mãos são moderados a pequenos, mas geralmente eles são mais estreitos também. Os braços e pernas tendem a ser mais longos em proporção corporal. A gamine tende a ser mais reta. Ela tende a ter uma aparência um pouco mais reta. Ela tem menos predominância de curvas. Geralmente ela tem poucas curvas. A musculatura da gamine é mais forte e mais evidente. Ela aparenta ser mais muscular. A gamine, e na verdade as gamines em geral, tanto a extravagante quanto a suave, elas tendem a ser vistas como mulheres super delicadas. Não tão delicadas quanto uma romântica, por exemplo, que tem extrema essência feminina. Mas as gamines são consideradas mulheres mais joviais. Mulheres com aquela cara de menina, sabe? Por isso que se chama garota no francês. Então ela tem essa aparência mais jovial. Embora ela tenha um pouco mais de idade, ela continua tendo essa aparência mais jovem. Essa beleza um pouco mais de garota. O busto e o quadril da gamine também tendem a ser mais retos, como eu já falei anteriormente. E vamos para as características faciais da gamine. Os contornos faciais da gamine tendem a ser delicadamente mais nítidos. Os olhos da gamine tendem a ser maiores. Geralmente eles são maiores. Os lábios podem ser moderados a finos. Não são tão volumosos. Ela tem esse ar um pouco mais jovial, tanto na sua face quanto no seu corpo. Mas na face isso é muito mais presente. Você tem aquela aparência mais jovem, de certa forma. Ela tem essa carinha mais jovem. Ambas as essências têm a mesma importância. Tanto a essência feminina quanto a essência masculina. Então é preciso trazer equilíbrio através da sua vestimenta para conseguir trazer harmonia. Como eu sempre digo, harmonia é repetição. Então as duas essências devem ser imprimidas. Elas devem estar presentes em um mesmo look. Então você precisa trazer a essência feminina e a essência masculina no mesmo look. Ambas juntas simultaneamente. A essência feminina dela vai vir na altura, na estatura dela, na face principalmente, e nas mãos e nos pés. A essência masculina vai vir no corpo dela mais reto e mais muscular, de certa forma. E também na estrutura óssea. A estrutura corporal da gamine pede peças mais nítidas. E de certa forma, bem ajustadas ao corpo. Com um ajuste bem preciso. Ela suporta muitos detalhes. Mas esses detalhes precisam ser pequenos e detalhes nítidos. Eles precisam ser nítidos. Precisam ser detalhes pequenos, mas que sejam notáveis. Detalhes angulares que chamem a atenção. Formas nítidas, tamanhos pequenos e ajustes precisos. As linhas podem ser verticais ou horizontais. Mas o interessante é que essas linhas sejam mais curtas. A gamine é uma mulher de estatura baixa. Então as linhas precisam ser curtas. Então nada de linhas muito longas na vertical ou na horizontal. As linhas precisam ser mais encurtadas para acompanhar a estrutura corporal dessa mulher. Então linhas retas e mais estreitas. A gamine vai brilhar em cores contrastantes. Em blocos de cores. Como a essência feminina e a essência masculina são apresentadas em blocos. Uma parte feminina, uma parte masculina. Você consegue identificar exatamente onde está cada essência. Essa beleza também precisa ser replicada através de blocos. Então blocos escuros e blocos claros, blocos de essência feminina, blocos de essência masculina. Ela vai brilhar nesse tipo de produção. Tecidos lisos e rígidos também vão favorecer essa beleza. A abundância de detalhes e formas bem definidas e nítidas também vão favorecer a beleza da gamine. Cores ousadas e misturas contrastantes vão ser o ponto-chave da beleza dessa mulher. Ninguém segura tão bem o estilo criativo quanto uma gamine. A gamine nasceu para utilizar cores. Cores vibrantes, ousadas. Ela consegue segurar muitos acessórios. Acessórios diferenciados, ousados e às vezes até exóticos. Ela consegue segurar peças únicas com designers diferentes. Então a gamine, ela nasceu para ter um estilo criativo, para ser bastante exuberante, de certa forma, no glamour das peças. Mas esses acessórios precisam ser diferenciados, que chamem a atenção, mas eles precisam ser nítidos e pequenos. Porque lembre, ela é uma gamine, ela é uma mulher pequena. A gamine tem aquela beleza de cara de menina-mulher. Ela tem essa beleza jovial, mas ao mesmo tempo tem aquela cara de mulher, aquela mulher mais jovem, mas com um aspecto vivo. Eu não sei se essa é a palavra correta, mas a gamine tem esse ar mais vivo, esse ar mais jovial, essa sede de viver. É mais ou menos isso. Essa beleza dela expressa isso. Então estampas geométricas, nítidas, contrastantes, vão favorecer a gamine. Metalizados com acabamentos mais rígidos, malharias e até tecidos com um acabamento levemente fosco, vão funcionar super bem para essa identidade. Tecidos com pesos moderados e ela pode abusar de detalhes. Então botões, lapelas, mangas, todos os detalhes que ela puder utilizar para enriquecer o seu visual vão ser muito bem-vindos. Os ajustes para a gamine precisam ser precisos. Então uma alfaiataria bem cortada precisa, sob medida para o corpo dela, vai ser o puro suco da riqueza. Ela deve evitar formas muito ornamentadas ou intrincadas, formas excessivamente retas e muito puxadas para a essência masculina ou então muito delicadas e puxadas para a essência feminina. Ela precisa desse equilíbrio e trazer as duas essências presentes no mesmo look. A gamine deve evitar também peças com muito afiamento, peças muito brutas, muito exageradas, grandes demais. Isso não funciona muito bem para ela. Ela precisa de lapelas nítidas e uma leve marcação na cintura, dando essa nitidez, trazendo essa nitidez para essa região da cintura. Assim como a clássica, a gamine deve fugir dos opostos. Então nada muito excessivamente de essência masculina e nada muito delicado com um excesso de essência feminina. Ela precisa buscar esse equilíbrio, mas trazendo o contraste entre as duas essências na sua vestimenta e comunicação visual. Então os extremos não funcionam muito bem para ela. A maquiagem da gamine deve ser fresca e leve, ao mesmo tempo trazendo um pouco mais de destaque para os olhos. Esses olhos que ela tem e são tão marcantes. Então trazendo um esfumado ou até trazendo um batom um pouco mais brilhante, vibrante, que traga esse certo glamour e esse detalhamento que ela precisa. Ninguém fica tão bem com o cabelo curtinho ou então cortado no estilo Joãozinho, assim parecido com o meu, como uma gamine. A gamine suporta muito bem cortes mais curtos e desfiados, cabelo pixelzado também funciona muito bem para ela. Cabelos muito longos dificilmente funcionam para a gamine, porque eles escondem o rosto dela, escondem essa beleza que é tão única. Então ela precisa de cortes mais curtos e até trazendo um pouco dessa essência masculina com a essência feminina. Mas que eles sejam mais retos, com bordas levemente arredondadas. As cores devem ser vivas e ricas. Então a gamine suporta muito bem um cabelo colorido. Então rosa, verde, azul, ela segura muito bem esse tipo de divertimento no seu cabelo. E essa foi a identidade gamine. Eu espero que você tenha aprendido bastante nessa aula e nesse post que está aparecendo aqui para você na tela, eu sugiro que você coloque a sua dúvida nos comentários, porque na nossa comunidade tem esse post justamente para que vocês coloquem os comentários lá e eu consiga visualizar as perguntas para a nossa live. Teremos uma live aqui no YouTube para responder as perguntas de vocês. Mas eu só iria responder as perguntas que estiverem nesse post na nossa comunidade, ok? E eu sugiro também que você coloque o seu palpite a respeito da minha identidade. Será que alguém acerta a minha identidade, Kibe? Assim, não é muito difícil de descobrir. Quem acompanha um pouco mais de tempo aqui do canal já deve ter me ouvido falar. Eu acho que eu falei umas duas ou três vezes qual era a minha identidade dentro da teoria, mas eu também não vou falar. Só falarei na live qual é a minha identidade dentro da teoria de David Kibe. Mas lance lá o seu palpite. Quem sabe você acerta. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui e eu te aguardo na nossa próxima aula, onde nós iremos falar sobre a identidade gamine suave. Um grande beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Um grande beijo no seu coração e até o próximo vídeo.